Música Galera, Elite Brasil mais uma vez, missões de Hunter, missões do Pato Real Mapa de Rogarobaiô né, não poderia deixar de ser E hoje a missão de número 9 Quebrando o código A missão é o seguinte, o Doc pede pra abater dois patos reais Abater um, depois mais um A menos de 20 metros Já passou pato pra direita, pato pra esquerda Mas não quiseram pousar Tem que ter um pouquinho de paciência nessas missões Que esses bichos demoram um pouco Mas eles vêm Como vocês podem ver né Agora a gente tá aí Só chuva, chuva, chuva Então Mas isso não impede não É 10h40 da manhã Eu abri às 10h E já passaram Diversos bando Logo mais eles pousam aí Quero só aproveitar aqui pra mandar um abraço aí pro companheiro Dedônio Antônio Atômico O cabo é bruto Tá sempre acompanhando a gente aí Muito bem vindo aí no nosso grupo No nosso canal aqui Nos nossos espaços do The Hunter né Então é muito bom Tê-lo conosco aí O companheiro Dedônio Um salve aí também pro companheiro Alessandro Matheus Né Alexandro Matheus O Talisson Vieira O Herbert Queiroz O Black Tigers O Micael Freitas E vamos aí agradecer também o Eric Gustavo E o companheiro também Henrique das Ferragens Henrique Ferreira Grande parceiro também Enfim galera A lista aqui é extensa Mas é muito bom Poder contar com a presença de vocês aqui no canal O apoio de vocês Estamos caminhando aqui pros mil inscritos Já passamos dos 900 Espero em breve estar com vocês aqui Comemorando os mil inscritos no canal E fechando também essas missões do Pato Real Pra que a gente possa trazer novas missões Eu vou chamar aquele Calda Branca E esperar esses Pato Reais vir Tem que deixar eles passarem bem pertinho Porque são dois Patos A menos de 20 metros Até 20 metros né Que é isso que ele fala Se eu bater a 20 metros zerado Também serve Mas é até 20 metros Olha os Patos vindo lá Vamos ver se eles vão querer pousar dessa liga O Calda Branca aqui deve estar chegando Eu trouxe a Pump pra essa empreitada E... Aqui são as Marreca Não serve não Tem que ser Pato Real Vamos esperar então Os Patos Reais aparecerem E a gente volta Até já Galera Olha os Patos Galera Vamos abater eles a menos de 20 metros Dois Patos A menos de 20 metros Esse aqui eu sei que dá Que saco Que caiu aqui da água Agora já não sei se dá mais Mas quando ele tava bem aqui em cima Dava Não tá fazendo nada né Vamos lá coletar os bichos Pra ver o que que o Doc acha Mas tem que deixar ele assim Bem perto do Blige São só dois Mas tem que tomar algum cuidado Se não Não dá certo não Aqueles ali eu imagino Que estejam um pouco longe E aqueles lá Aqueles lá tá longe Mas é da hora Olha lá Acertei Não Olha lá Acertei Ali já não cai mais nem piquira Vamos ver quantos metros Que deu esse aqui 18.6 metros Troia Olha Um deu Aí o Doc aceitou Um a menos de 20 metros Deu 18 metros Vamos ver o outro Vai lá Eu atirei naqueles patos longe Porque é da hora Quando você acerta ele Eles caem de longe Mas tem vez que você acerta E eles não caem não O pessoal gosta de usar Muita Plinkton Quando eles estão fugindo Eu acabo evitando Porque se não Se não for um monte de disparo E tudo Aí eu acabo evitando Mas Eu trouxe aqui O 44 No caso Já apareceu um bicho E trouxe também A pistolinha Que não tá preparado Como se diz Eu derrubei 2 Mas enfim Vamos ver Quantos metros Dock Dock Ah 29 metros Isso não serve Deu 29 metros Então galera Um dos dois já foram Vamos esperar o próximo Beleza Ele chegando aí Passa fogo dele É isso aí Tem que ter paciência Nesses bichos Senão eles não morrem Se não eles não morrem não Até já Galera Olha os bichos baixando aí Galera Olha os bichos baixando Mais um pato real Impou Até 20 metros Ali tá alto Melhor deixar eles dar a volta Dar a volta Vamos chamar eles pra cá De novo Vem cá Ali dá Não Aquele eu acho que tá Tá ocupado Sem vergonha Que ele não cai Mas o objetivo aqui É a gente completar a missão Esse deve cair Eu matei umas marrequinhas ali Mas eu quero saber De completar a missão Vamos lá 9 metros Ah agora deu né 9.9 Tá vendo Vamos aí doc Completa a missão Aê garoto Missão completada Galera Boa sorte pra vocês E é isso aí Bala nos bichos Valeu pela presença Por nos acompanhar até aqui Vamos coletar os outros Vai lá Sem vergonha Pega lá Então aí foi a missão De número 9 Tá 2 patos reais A menos de 20 metros Em voo Pode usar qualquer arma Mas precisa ser em voo E até 20 metros Fui Tchau 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 Tchau